Olá! Meu nome é Andréa, mas você pode me chamar Andy. Eu sou professora da Cultura Inglesa e estou aqui para dar algumas dicas para gostar dessa loucura que está aprendendo uma nova língua. Aqui vão algumas coisas que ajudaram os meus alunos a terem uma aula mais agradável. Escolha um lugar silencioso em casa e avise todos com quem você mora o dia e o horário da sua aula. Essa é a melhor maneira de garantir que a sua mãe não vai ficar passando o aspirador na casa na hora da sua aula ou que seu irmão não vai ficar do seu lado gritando, jogando LOL, tentando destruir o nexus do inimigo. Opa, iê! A aula vai começar! O quê? O inglês! Agora que todo mundo já sabe o horário da sua aula, organize seu cantinho de estudos. Não precisa ser um cômodo inteiro dedicado a isso, não. Pode ser uma cadeira no canto da sala. Deixe sempre seus materiais com livro, caderno, seu estojo, tudo no mesmo lugar. Dessa maneira, você não vai ter que ficar saindo correndo pela casa quando o horário da aula começar. Ô, teacher! Pera aí que eu vou pegar meu caderno. O que é para fazer? Qual é a página? Se você estiver com dúvida antes, durante ou depois da aula, por favor, pergunte ao seu professor. Não fique com dúvida. Isso pode virar uma grande bola de neve. Se você estiver com vergonha de perguntar pelo microfone, escreva no chat. Vocês têm a opção de mandar no privado. E você, tem alguma dica que te ajudou a criar uma rotina para estudar inglês? Deixa um comentário, curte o vídeo e compartilha com aquele amigo que ainda não se decidiu se estuda online ou não. Bye! Tchau! 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 Tchau!